Vamos ver o que conseguimos hoje aqui nesse draft. O que vamos conseguir, velho? Já com o Comand aqui, não é tão interessante assim, né? Seria da hora, imagina, juntar Messi, CR7 e 99. Não conseguia essa proeza ainda. E olha, pelos jogadores que apareceram agora, eu acho que não vai ser hoje, né? Porque, meu Deus, mano. O que foi isso? Vou fazer o seguinte. Como tá meio ruim aqui o esquema, já vi que tá bem ruim, vamos deixar esses três titulares, vamos pra reserva. Não gosto de pegar, tipo, os reservas primeiros, mas tá tudo bem. Ó, já veio um tot, já garantimos o nosso goleiro. E vocês sabem que a gente, ultimamente, só tem pegado o goleiro ruim. E já temos o Messi 98. Talvez o segredo esteja aqui, começar de trás pra frente. Tá, tá. É, aqui agora já deu aquela pioradinha, né? Mas eu acho que eu vou pegar aqui, mano, o Ben Yender. Tinha até o Hakimi, mas a minha tática não tem lateral direito. Este é o grande problema. Ih, rapaz do céu. O negócio tá brabo. Valverde? Seria difícil linkar ele com alguém, né? Temos o Mukiele aqui também. Valverde ou Mukiele? Vamos garantir um zagueiro bom. Vai, já que a tática tá ruim pra lateral direito. Se bem que dá pra... Cachar o Valverde lá na frente, né? Mas tá tudo bem, mano. Essa reserva veio muito boa. Mano, a reserva veio, tipo, muito boa. Vocês estão vendo, né? O que vai vir de jogador ruim no time titular não tá no papel. O Dybala, é o Xarai, Oscar, Ericsson, Hazard. Mano, que isso, velho? Eu nem tô vendo os jogadores que eu preciso ou não. Eu tô só botando os caras no time. Isso vai dar muito ruim, mano. Vou pegar até o Casemiro aqui. Vai, vamos terminar as reservas. Ok, até que não foi ruim. Tem um Tese. Acho que vou pegar o Campeonato Espanhol, já que eu tenho o Casemiro. Tem outros jogadores ali também da Premier, tipo o Hazard. Vamos pegar o francêsão aqui e já temos um goleiro bom, né? Então pouco importa agora o goleiro. Vou pegar o maior overall. Agora prepara, tá? Que o time titular vai vir, mano. Muito ruim. Tá? Vai vir muito ruim. Pegar o melhor goleiro e vamos pra zaga. Tá me surpreendendo por enquanto ainda, tá? Que não foi muito ruim. Tá, temos o zagueiro francês. Usou o Má. O Stone seria melhor aqui, né? Mas se bem que a gente tem outro zagueiro francês. Uma dessas a gente encaixa com todo mundo da França, né? Então vou pegar o Zon Má. Beleza. Seguimos. Seguimos. Opa, 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 opa. Temos aqui o Sanches, o Bartra. Campeonato Espanhol a gente também tem alguns jogadores. Então vamos pegar o Bartra aqui. Agora aquele Valverde ia ajudar, mano. Agora que eu pensei, hein? Aqui eu vou fechar com o Matip mesmo. Vamos lá. Meio campo central. A reserva foi muito forte. E o time titular até que não tá ruim. Agora veio um pouquinho abaixo. Mas assim, no geral não tá ruim não, hein? Ó, Ginolá. Poderia ter mandado aquele, né? Vocês estão ligados. O Rei. Mas vou pegar ele aqui em versão mais fraca. Meio campo direito. O que vai vir aqui, manos? Que isso? Acho que é recorde de mutante. Quantos, mano? Três, né? Tá certo. Acho que não é recorde não. Acho que já peguei três outra vez. E no ataque final a gente tem aqui o Tarami. Agora a gente vai tentar encaixar esse time de alguma forma, mano. Este é o grande problema. Ah, não. Na verdade acho que é recorde sim, rapaziada. Quatro, mano. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O Hazard entra aqui. Beleza. Donnarumma já vai lá pro gol. Temos o Dybala. Então vou botar o Dybala aqui também. Acho que até o El Charay seria melhor aqui. Agora vamos pra zaga aqui tentar arrumar esses zagueiros, ó. Dá pra botar esse cara aqui. Temos o Zouma. Deixa eu tirar o Bartra aqui, mano. E botar esse cara aqui. O Kazemir vai me dar um bom entrosamento na meiuca. E o Ben Yender também. Ainda temos o Messi 98 de bala aqui. É muita gente boa, tá? É o Charay. Ito. Mas eu acho que a gente vai ter que jogar sim, mano. Com esse time aqui, ó. Pelo menos todo mundo ficou com entrosamento bom tirando o goleiro. Ficou com entrosamento quatro, mas não tem muito o que fazer. É, não tem nenhum outro goleiro aqui que me ajuda. Então vamos deixar ele ali. Vamos pegar o treinador agora, mano. Se a gente pegar um treinador do campeonato francês ou um italiano... Opa! Show de bola. Era tudo que a gente precisava. Porque o Donnarumma já vai ganhar um entrosamento e não vai perder habilidades. Não vai perder pontinhos preciosos. Apesar que... Ó. Esse aqui do campeonato espanhol me daria muito mais entrosamento. Mas aí o Donnarumma perde, né? E a galera do campeonato espanhol, que é aquele trio ali do meio campo, já tá com entrosamento ok. Então eu vou pegar aqui esse mesmo, apesar de dar um entrosamento menor pro time. Pra gente não perder pontinhos com o Donnarumma. E temos aí Messi, Hazard, Donnarumma. Record de mutantes no canal, tá? Quatro mutantes. Tenho quase certeza que eu não peguei quatro mutantes em um só draft. Eu acho que foi record, gente. Então a gente tem o Hazard, o Riken lá pela direita. Eu acho que é Riken, né? O nome do cara aqui, mano. Ele mesmo, o Riken. Temos aqui o Mukiele, o Mukiele. E ainda o El Charay. Dá pra brincar com o El Charay. Mano, sensacional. E esse Hazard aqui que, mano, vai ser um estouro. Bora pro jogo. Ih, rapaz. Pegamos uma bomba, hein? Ronaldinho mais Ginolá. Que isso. Ronaldinho mais Ginolá mutante. Só isso. Só isso. Vamos lá, hein? Vamos ver. Se o cara jogar tão bem como o time dele, a gente tá lascado. Porque, mano, os caras brabo, velho. A gente tem o Ginolá, mas é o Ginolá mais fraco. Vamos lá. Vamos procurar nossos passos, mano. Boa, Riken. Vai. Ah. Hum, a zaga adiantadaça. Jurou bem. Tem marcação. Tem na trave. Na trave. Levamos sorte. Jurou bem de novo, hein? Mas aí, ó. Riken jogou bem. O cara mexeu no time. Deixou ainda mais apelão. E demora, mano. Boa, Ginolá. Esqueceu da bola, mas tá tudo bem. Bora, Riken. Tenta pegar essa pra gente aí. Ai. Foi bem. Existe não, pô. Vai, Ginolá. Se fosse o Ginolá mutante, fazia o gol. Agora, Ginolá. What's? Hum, golaço. Um a zero. Quem foi o homem, mano? Ah. Você mesmo. Beleza. Mas calma que tem jogo, rapaziada. Calma que tem jogo. A gente tá entrando na partida ainda. É tá. A gente tá entrando ainda, ó. Perdendo bola boba. Mas vai rolar ainda. Boa. Pô, bola. Hum. Por que não entrou? Bem, Ender. Ginolá. Foi pra cima. Já driblou. Ah. E era pra ter chutado de primeira, velho. Vai bem, Ender. Perdeu no corpo. Boa. Agora sim. Ele ficou segurando ali. Tipo assim, não sei. Ele pensou que ele ia ganhar face no corpo. Bem, Ender, ele não desiste nunca. Um a um. Vambora. Vai, Ginolá. Sim, anda. Ai, que demora. Vai. Mentira. Que jogo mentiroso. Que jogo mentiroso. Faz o gol. Ai, o cara desistiu. Eu ia fazer o gol, mano. Ele não tava conseguindo mais jogar. Que tristeza, mano. Que tristeza. Tava tão bom. Que a gente já tinha empatado e ia virar o jogo a qualquer momento. Olha que safado. Ele bugou, né, mano? Ele bugou, ó. Tá ligado? Ele não desistiu. Ele bugou. Porque aí, não conta a vitória pra mim. É como se não tivesse existido esse jogo. Safado. Vamos pro próximo. Segundo adversário, quer dizer. Vai ser o primeiro adversário, mas segundo do dia. É isso. Ah, é boa jogada. Será que pega? É o The Young, né? O The Young é lento. Nem era pra ele tá aqui, mano. Ai, The Young. Tirou, mas entregou no pé do cara. O Gino lá já foi bem agora. Zomar parece que tá puxando o trator. Ele tá tão pesado. Pô, bola. Olha o Hazard. Ai, pegou. Descantei na mão do goleiro. Ginolá, hein? Vai, Ginolá. Vai, Ginolá. Pegou o goleiro. Faz o gol. Ai, na trave, mano. Ai, tira daí, mano. O cara travou. Ai. Pera, pera, pera. Calma, calma. Os jogadores queriam entregar ali, velho. Tem que marcar, hein? Mais uma chance clara. Dominou mal. Eita. Ginolá. Eu não perdoo. Ah, não. Pera aí. Não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ah, não. Só quero terminar uma partida. Só quero terminar uma partida. Não é possível. Vamos ver se ele vai... Ah, esse aqui desistiu pelo menos, tá? Esse aqui desistiu pelo menos. Hum, que que é isso? Por que que o Ginolá veio com todo mundo, mano? Praticamente. O Dante, pra mim, veio ele mais fraco. Que tristeza, hein? O cara é bom, hein? Pela giradinha ali, já deu pra ver que entende da pelota. Da pelota virtual. Ó. Joga, hein? Aí o Casemiro já botou o corpão ali. Esquece. Oxi. Todo mundo se bateu. Foi nada. Hum, vai dar pênalti. Vai expulsar. Cara, eu achei na bola, na moral. Achei que foi na bola. Mas vamos começar perdendo o jogo já, né? Calma aí. Calma aí que o Donnarumma tá aqui, rapaz. Tem que cuidar com o Ginolá. Ele jogou curto. Beleza. O Comando se atrapalhou tudo aqui, mano. Ai, era por cima. Vai, Razardinho. Boa, Comando. Ué, velho. Mandei cruzar. Ele meteu o cruzamento todo errado pro gol. Não é assim. Ó, o Ginolá é brabo na cabeça. Vocês estão ligados. Tô falando. Mesma cartinha dele não tão apelona, é apelona, entendeu? É tipo o jogador bugado do FIFA, mano. Vamos lá nele de novo. Aí tá o problema, que ele tem um mutante, né? Olha isso, mano. Olha lá. Quem que para? Ué? O cara errou, mano. Eu fui cruzar e ele mandou pra trás. Olha o Comando. Bate cruzado, mano. Defesa do Neuer. Vai, Ginolá. Faz. Não deu. Olha o Razardinho. Ai, quase, mano. Questão de tempo pra gente fazer o nosso primeiro gol, mano. Porque a gente tá jogando bem melhor. Tem que ganhar, Comando. Como é que o Comando perdeu pro Akanji? Akanji nem tem cartinha tão boa, mano. Só se tem alguma mutante da vida que eu não tô ligado dele. Saiu errado na marcação. Saiu bem errado. Vamos tomar. Agora a gente toma. Nossa, que sorte. Tá impedido. Eu não mandei fazer isso. Mandei lançar aqui no meio, ó. Vocês viram o lançamento que o jogador deu? Aí, boa. Lá atrás. Sempre tem alguém. Rapaziada, vem. É o Xarai de bala e Messi. Botamos um trio aí de peso. Boa jogada. Aí. Ah! Toma! Que isso, mano. Vamos. Caramba, velho. Tava tentando, tentando, tentando. Não entrava. Até que enfim. Boa. Boa. Ó o Messi. Boa jogada. É o Xarai. Ah! Que isso? A zaga deu um mole tremendo. Boa. Oxi. Boa, Messi. Ó o de bala. Ó o no meio, de bala. Boa bola. Aqui. Boa jogada. Aí. Aí. Coman. 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 2x0. Receba. Ó o Coman. Resolveu acordar, né? Vinou lá. Mandei cabecear, mano. O que ele fez? Não entendi. Boa. 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 3x0. Vambora. Não, não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Eu não aguento mais. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Eu não aguento mais. É isso. O time deu bom. A gente conseguiu vencer os jogos. A galera desistiu. Tá acontecendo tudo. 11 chutes contra 3. E, manos, foi recorde de Mutante. Ainda jogamos contra um time que tinha Ronaldinho Gaúcho, Super Icon e Ginola Mutante juntos. Então teve de tudo hoje, mano. Que doideira. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até o próximo vídeo. Mas eu tenho...